Olá família, saúde e paz, Mano Gangs aqui a fazer acontecer, já sabem, o recado está passado, dia 15 de junho e dia 16, temos de paralisar o país, ninguém vai trabalhar, taxistas, mototaxistas, médicos, professores, zungueiros, zungueiras, função pública, dia 15 e 16 de junho, paralisação total, no dia 16 de junho, a partir das 20 horas, pegarmos tampas e panelas, vamos fazer barulho para banar a ditadura e demonstrar o nosso grito, o grito de Ipiranga, o grito da liberdade, dia 17 de junho, todos os caminhos vão dar as ruas de Angola, todos os caminhos, de Cabinda ao Cuneno, do Mar ao Leste, todos os caminhos vão dar as ruas de Angola, essa manifestação do 17 de junho, que não é nada mais, nada menos do que uma convocação geral, o que estamos aqui a pedir é uma convocação geral, convocação geral, todos os angolanos precisamos demonstrar que somos de facto 32 milhões de habitantes por esse espaço de 1 milhão 246 mil 700 quilômetros quadrados, porque se a gente não travar, é aquilo que eu tenho estado a dizer, o João Lourenço agora, o país vai acabar e o povo vai sucumbir, porque temos um indivíduo que não tem capacidade para gerir aquele patrimônio que é um patrimônio coletivo, que se chama Angola, que é um patrimônio de todos, é um patrimônio de todas as nações étnicas, é um patrimônio que se a gente reiniciar o país e refundar o Estado, então pode nascer a grande nação angolana, uma nação forte, uma nação de povos firmes, com cultura, com tradições, com valores, nós podemos refundar o Estado e refazer um país digno, uma Angola que é olhada para o mundo com respeito, por causa do seu povo generoso, o seu povo humilde, o seu povo humanista e acima de tudo um povo dedicado ao trabalho, é na base do trabalho que a gente vai conseguir edificar o país, o trabalho com responsabilidade, com disciplina acima de tudo e com a unidade nacional, precisamos unir o país, precisamos resgatar o grande sentimento, a mística do orgulho do povo angolano, no entanto, dia 16 de junho, vamos paralisar a economia nacional, dia 15, vamos paralisar a economia nacional, 15 e 16 de junho, ninguém sai de casa, vamos paralisar a economia nacional, vamos mostrar que quem manda o povo, no dia 17 de Cabin do Boneno, do mar ao leste, vamos encher as ruas, demonstrar o nosso sentimento de descontentamento desses 47 anos de governação do MPLA e, em particular, os 6 anos de governação criminosa, assassina e sem perspetiva de futuro do João Lourenço. E a família, nós putos do mundinho, conto com vocês que para fazerem passar a palavra, extremamente importante, a todas as mamães zungueras que são vítimas da exploração, vos retiraram das ruas, contamos com vocês, no dia 15, mantém-se em casa, dia 16, mantém-se em casa, dia 16, a partir das 20 horas, vamos bater panelas, que é para mostrar o nosso sentimento do grito de Ipiranga, o grito da liberdade, porque no dia 17, começa a grande hipopeia do povo, por via dessa grande convocação geral, é convocação geral, não é manifestação, é uma convocação, é para todos, irmãos taxistas, não se iludam, o MPLA quer vos transformar numa força-tarefa, com esse falso cartão, porque no fim da tua jornada laboral, você também é cidadão, que vai ver com que o quilo da rosa está mais caro, que vai ver com que a cebola está mais cara, que vai ver com que o teu filho não tem futuro, porque os professores não vão ter salários, porque a vida do professor está totalmente dura, isso é extremamente grave, então temos que estar todos alinhados num sentimento de unidade nacional, o maior perigo que o MPLA tem, e sempre deve, é o despertar da consciência do povo, o maior inimigo do MPLA, é o indivíduo que fala a verdade, que fala a verdade para emancipar a mente do povo, que fala a verdade para transformar o povo num povo com orgulho, o povo angolano precisa resgatar a mística do orgulho, quero vos lembrar que a Baixa de Caçãs de 1961, o 4 de janeiro que aconteceu na Baixa de Caçãs, essencialmente na província de Malães, aqueles velhos que se levantaram, os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais e as crianças, mas naquela altura, em 1961, eram indivíduos que a sua maioria não tinham grau de escolaridade, mas sabe o que é que eles tinham? A dignidade de saberem que são angolanos que estão a ser explorados por uma máquina opressora colonial portuguesa, e eles levantaram-se, eles resistiram, e os colónios foram obrigados a visitar com os movimentos da libertação de Angola, que é para negociar a independência, então, hoje temos muita gente que já é acadêmico, os acadêmicos não podem ficar calados à espera que ataquem o Benja Satula, quando o assunto mais grave existente em Angola é o MPLA e é o João Lourenço, deixa o Benja Satula ainda aí no canto, ele não é o Benja Satula que traz fome nas nossas casas, não é ele, queremos desviar o fogo, estão a escrever textos, não, esquece ainda acadêmico, você é acadêmico, queremos que você participa nessa ação cívica, que aqui tem causa a emancipação da consciência cívica, irmãos polícias, militares do exército nacional, manos, o povo vai estar à rua, vai defender uma causa que é uma causa popular, que é uma causa que pertence a todos, e se dá certo, o benefício é para todos, não convém dar tiro ou bater, vais perder teu tempo, mano, porque as causas dos povos sempre triunfam diante das ditaduras, senhores comissários da polícia, não convém ordenar tiroteio, mandar matar, bater, não, 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 nós vamos demonstrar que somos 32 milhões, quero mandar um recado para a província de Cabinda, a província dos Aire, duas grandes províncias a norte de Angola, onde sai muito petróleo, e a população é extremamente pobre, irmãos de Cabinda, irmãos dos Aire, a gente conta com vocês, vocês têm que estar na rua, têm que preencher a cidade de Cabinda e a cidade dos Aire, totalmente preenchida, mostrar esse grande sentimento, o sentimento da unidade nacional, por via da consciência cívica popular, é o povo, não estamos a ser instigados por ninguém, a única coisa que nos faz ir para as ruas é a fome, é a miséria, é a humilhação, estamos a caminho de meio século de opressão, em que nada dá certo nesse país, porque existe uma elite econômica, que sequestrou o Estado por via de uma gangue corporativa partidária chamada MPLA, o que é que está a nos levar à rua, é a miséria, o que é que está a nos levar à rua, é hoje você acha que por via do crime, consegues trazer um pão em casa, matando um irmão, está errado, está errado por quê? Porque você é um indivíduo excluído no processo da divisão das receitas públicas, do Orçamento Geral do Estado, o que é que está a nos levar à rua, é porque a gente não tem futuro, porque a gente não acredita no horizonte, o que é que está a nos levar à rua, é porque as nossas crianças não têm futuro, o que é que está a nos levar nas ruas, é porque temos 5 milhões de crianças com idade escolar, fora do ensino, dos setores, fora da escola, o que é que está a nos levar na rua? Não é só o combustível, o combustível agora acaba por ser um estopim, porque nós temos uma economia totalmente petrodependente, que depende essencialmente do petróleo, a subida do preço dos combustíveis sobre tudo, sobre o pão, sobre o açúcar, sobre a pimenta, um país como Angola, tão grande como a orla marítima, tão extensa, tem não sei quantos mil quilômetros, Angola importa a sala e que país é esse, mano? Que país é esse? Temos de parar o João Lourenço, é urgente, parar o João Lourenço, é urgente e imperativo tirar o MPLA do poder, não temos outro caminho, não temos outro caminho, já percebemos o câncer maior da história do povo angolano, ao longo desses 47 anos, é o MPLA, foi Agostinho Neto, foi José Eduardo Santos, agora é o João Lourenço, mas por via de uma estrutura corporativa partidária que se chama MPLA, e a família? Então, estou aqui, mano gangster, meus putos do mundinho, conto com vocês, família, dia 15 e 16, paralisação total, ninguém trabalha, vamos ficar em casa, no dia 16, a partir das 20 horas, vamos bater bandelas, dia 17, toda Angola na rua, toda Angola, estou a repetir, toda Angola na rua, tenho que demonstrar o sentimento popular, o sentimento de unidade, e demonstrar ao João Lourenço que ele não é um presidente dos angolanos, é um indivíduo ilegítimo que está no poder, é um gatuno que roubou nossos sonhos, quer dizer, ele rouba nossos sonhos, como é que um indivíduo que faz um combate à corrupção? Mas ele está se tornando bilionário, por via do sistema de contratação pública simplificada, as suas empresas fazem negócio com o Estado, em menos de 6 anos, por via dos contratos que o Matapalo teve com o Estado Angolano, conseguiu arrecadar 3 bilhões de dólares, como é que um indivíduo que diz que está a fazer um combate à corrupção, recuperando bens públicos que foram desfiados, que estavam na mão dos marimbones, se ICN conseguiu fazer arresto de vários e centenas de prédios, por Angola toda, então ele agora vai abrir uma linha, legitimar, comprar o antigo edifício do Banco Espírito Santos em 100 milhões de dólares, isso não é um absurdo, é porque ele tem negócio, o João Lourenço come com tudo o que ele assina, tudo o que ele assina, até um guardanapo, se custar 10 quanzas, 5 quanzas é dele, o João Lourenço está a fazer negócio com o Estado Angolano, neste momento não está no país, está em Espanha, para uma visita privada, se for saber se tratar da saúde, isso é um assunto dele, e a gente não se mete, mas é uma vergonha, porque ele é o indivíduo que teve a se gabar, que inaugurou várias infraestruturas hospitalares, e ele bateu-se no peito, bateu no peito dele, que prometeu que os angolanos já não poderiam ir, aliás, aí da Angola que é para se tratar, e aí ele próprio está aí lá, se tratar, olha a esposa dele está lá fora, olha a ministra da saúde da Angola, está em Portugal, no Porto, entendem? Manos, isso é uma coragem popular, não é uma coragem do gays, quero deixar claro aqui, é uma vontade de todos, a vontade da liberdade, a vontade do progresso, a vontade de ter três refeições por dia, a vontade de ter dignidade, de abraçar a tua esposa, o teu filho e acreditar no país, que é um país que a gente consegue construir com trabalho, então só estamos aqui a fazer o despertar da consciência cívica, esse é o melhor inimigo do MPLA, esse é o maior inimigo do MPLA, e a família, então fiquem na paz, paz mano gang, é nóis! Música 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 Música